Cruzando a fronteira entre Northampton Shire e Buckingham Shire, as 18 curvas e os 5.8 km são o coração da Fórmula 1. Ele passou por reformas ao longo dos anos. Agora a curva 1 é a rápida curva à direita da abadia, juntamente com as duas zonas de TRS nas retas Wellington e Angar. Mas a magia do automobilismo é a mesma de sempre. Novamente tenho a companhia de ninguém menos que Anthony Davidson. Diga, Anthony, é claro que há muito desenvolvimento nos carros entre um grande prêmio e outro. Você sabe bastante sobre como os pilotos de teste e de corrida trabalham. Para você, o que diferencia cada uma das funções? Pergunta interessante. São duas mentalidades bem diferentes. É claro que, antigamente, se percorria 15 mil quilômetros nos testes em cada temporada. E aí a função do piloto era mais trabalhar para a equipe, ajudá-la a melhorar o carro e pilotá-lo o mais sistematicamente possível para que se pudesse analisar os dados de forma mais consistente. Mas ao se colocar no grid para uma corrida, a mentalidade do piloto é o que ele pode aproveitar da situação naquele dia. E o carro é a ferramenta para atingir seu objetivo. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Raikkonen, uma Red Bull e Pérez, Hulkenberg, Massa, Grosjean e Daniel Ricciardo. Sainz, Kvyat, Esteban Ocon e Alonso, Magnussen, Stroll, Jolion Palmer e Pascal Verlein. Van Dorn e Marcus Eriksson fecham o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Vamos ser pacientes até a curva 1. Queremos estar numa boa posição no resto da corrida. Boa sorte. E até a curva 1. Tio. O câmbio está com problemas. A velocidade de troca pode diminuir. Não é o começo que queríamos, mas ainda não acabou, mantenha a concentração. A velocidade de troca pode diminuir. A velocidade de troca pode diminuir. A velocidade de troca pode diminuir. Aqui é o Jeff. Você está causando um desgaste desnecessário à transmissão. Pegue leve ou podemos perdê-la. A velocidade de troca pode diminuir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, cuidado. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. OK, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A diferença com o carro da frente é de 3,6 segundos. A diferença com o carro da frente é de 3,6 segundos. Vai, vai, vai. Você vai estar competindo na saída. Fim da estratégia de pitstops. Vamos ver se esses pneus duram até o final. Fim da estratégia de pitstops. Fim da estratégia de pitstops. Fim da estratégia de pitstops. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O tubo compressor está nas últimas, vamos tentar minimizar a potência. Tem combustível para cerca de três voltas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Algumas informações sobre o rodoberto. Ele está com o problema do carro, vai ficar lento. Esta é sua última volta, última volta da corrida. Tem combustível para apenas uma volta. Tchau, tchau. 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 A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Para mim, acho que é o Daniel Ricardo. Ele se destacou bem da concorrência hoje, sabe? Foi merecido. Vejamos como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Anthony e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez.